Aqui na chácara existe muitos ninhos de passarinho. Este é de um sabiá. Ela fez ninho numa bananeira. Agora vamos poder acompanhar desde a postura dos ovos até o nascimento do filhote e o crescimento. Tenha uma curiosidade ou uma particularidade. Embora que essa propriedade esteja perto de São Paulo, há muitos predadores. E os passarinhos têm que levar um pouco de sorte até atingir a fase adulta. Depois da última foto, eu imagino que cerca de 20, 25 dias, eles tenham voado. Não tirei mais foto justamente para não demarcar o local.